Opa, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Espero que tenham passado uma belíssima semana sobrevivendo a esse país com os sustos cotidianos, mas enfim, né? E hoje a gente começa mais uma live literária e sempre procurando bater um papo a respeito de alguma obra da literatura que seja marcante ou que seja importante de alguma forma e hoje eu resolvi falar um pouquinho a respeito de uma obra que eu gosto muito que eu viro e mexo, leio e volto a ela, que é o Drácula, do nosso amigo Bram Stoker O Drácula, história clássica de vampiro, do vampirismo E eu tenho uma história um pouco pessoal com esse romance em especial que é a primeira vez que eu li o Drácula, eu era um adolescente eu devia ter meus 13 anos, 12 anos, uma coisa assim e acompanhava antes disso histórias de vampiros, seja pela televisão tinha uma tal de sessão terror, eu já não lembro mais em qual canal de TV se recorde ao Bandeirantes, enfim, eu sei que passava às sextas-feiras, à meia-noite e eu ficava esperando, apagava as luzes da sala para assistir aos filmes de terror e virava e mexia, passava algum dos Dráculas ali durante a madrugada são várias versões do cinema, enfim e também pelas histórias em quadrinhos havia uma revista que eu era alucinado quando moleque que era a cripta, a cripta do terror onde tinha várias histórias, muito trash, muito B inclusive histórias com o vampiro Drácula Drácula contra Lobisomem, Drácula contra não sei quem Drácula contra Múmia, as noivas de Drácula tinha uma série de histórias e até que eu, comentando a respeito disso com meu pai que eu achava interessante ele me traz uma edição se eu não me engano, era da LPM do romance, o Drácula ele lia aquilo alucinado e gostei demais enfim, foi um tema que sempre me agradou muito e a figura do vampiro sempre me agradou muito e é uma figura realmente intrigante você vê que ele se torna a personagem Drácula se torna uma figura pop não só no cinema nós temos aí 4, 5 versões cinematográficas melhores e piores de primeira linha ou usando elenco ruim até uma muito recente dirigida pelo Franz Ford Coppola Drácula de Bram Stoker que acho que é uma das melhores adaptações para o cinema do romance do Bram Stoker que ele tem uma sacada muito boa o Coppola ele faz o seu filme a época em que a AIDS estava matando muita gente o contágio estava altíssimo e ele leva a entender que há uma transmissão do vampirismo pelo sangue uma coisa assim algo sutil que tem ali no filme e depois nós temos aí adaptações para os quadrinhos nós temos uma adaptação fabulosa do Drácula pelo Guido Crepá altamente erótica e erotizada e é uma história com um quê de erotismo muito forte, muito intenso e inclusive adaptação para o teatro eu assisti a uma adaptação para o Drácula no teatro dirigida pelo Giovanni Rato uma coisa assim que foi muito interessante interessante mas não excepcional mas enfim e recentemente tem desenhos animados o Hotel Transilvânia tem acho que três três versões, três continuações engraçadíssimo é uma personagem que sai do puro terror e vira algo de cultura pop recentemente houve uma outra onda de vampirismo de histórias de vampiros mas muito fracas as versões de Annie Rice de entrevista com vampiro vampiro Lestat e tal que pega uma coisa um pouco fragilizada que não existe no vampiro original no mundo do terror do vampiro e adaptações aí mais para frente bastante adolescentes de vampiros mas na verdade o Drácula é publicado pelo Bram Stoker em 1897 nós estamos aí ainda na Inglaterra vitoriana e final do século XIX o século XIX tem uma coisa muito curiosa porque ele resgata o terror as histórias de terror sempre existiram os contos de horror sempre existiram existem contos medievais de terror falando de demônios principalmente de bruxaria mas essa necessidade do horror do medo do obscuro é algo que acompanha o ser humano em toda a sua jornada e no século XIX isso surge com outro impulso surge de uma outra forma eu peguei aqui só para a gente começar a conversar um pouquinho três obras uma é o Frankenstein da Mary Shelley que é de 1818 ou seja, é o comecinho do romantismo e a Mary Shelley ali ela inaugura aquilo que será conhecido como o romantismo gótico ou o terror gótico ela vai contar a história acho que todos conhecem do doutor Frankenstein que quer criar a vida em laboratório e para isso ele usa pedaços de corpos que ele pega no cemitério um cérebro inclusive que ele pega ali e monta e a partir da descarga elétrica dá vida a sua criatura a criatura surge extremamente forte com o nível de conhecimento zerado ela não pensa, não articula a linguagem consegue escapar, enfim e acompanha-se uma jornada dessa criatura que adquire conhecimento que estuda que consegue encontrar-se e perceber que é um ser vivo que é um ser humano ou quase isso vamos dizer assim e ela procura o seu criador pedindo uma companheira uma outra criatura do sexo feminino porque é injusto que Deus que criou os homens tenham dado a esses homens uma companheira e o doutor Frankenstein que assume um papel divinizado ao criar a sua criatura não dê algo de bom para este monstro o doutor Frankenstein começa a fazer a noiva do monstro arrepende, se destrói e aí vem toda uma jornada de vingança contra o doutor é uma história que resgata tanto o mito de Prometeu o subtítulo é o Prometeu moderno que rouba o fogo dos deuses do conhecimento e mistura aí com a criação de Adão Adão e Eva mas também do mito judaico da criação do Golem o ritual de se criar a partir do barro um ser e a partir da cabala e da magia dar vida e ser para ser o servidor o escravo do seu criador o nome da Barcher mistura um pouco essas coisas depois já na segunda metade em 1886 o Robert Louis Stevenson foi um escritor um escritor que Jorge Luiz Borges admirava profundamente o Robert Louis Stevenson ele escreve o Médico e o Monstro ou Dr. Jekyll Jekyll and Mr. Hyde e ali nós temos já uma outra característica do terror ainda que seja a mesma ambientação noturna sombria o Stevenson ele percebe um outro elemento o horror não está mais fora mas é o próprio Dr. Jekyll que ao ingerir uma poção que ele faz ele tem a sua personalidade desdobrada e a personalidade que é desdobrada a personalidade noturna é extremamente violenta maléfica enfim então há esse desdobramento de personalidade que vai na onda do que está começando a acontecer na segunda metade do século XIX que é a psicanálise e que vai culminar a partir aí do final do século XIX e adentrar o século XX com toda a teoria psicanalítica de Freud no Dr. Jack Lander Mr. Hyde nós temos alguns outros elementos também principalmente a história do Jack o estripador Jack the Ripper aparece como uma referência também e finalmente já bem no final o Drácula do Bram Stoker que eu classifico como sendo um romantismo tardio é uma história que está embebida de romantismo de essência romântica do desejo pelo outro mas é tardio porque já traz um outro elemento que é da decadência não é mais uma criatura pelas mãos do homem como o Frankenstein não é mais uma cisão de personalidade como o Dr. Jack e o Mr. Hyde mas é um ser que contamina o outro com o mal é um ser centenário o Drácula de origem medieval então ele tem 400, 500 anos mas que traz ao mundo uma presença maléfica então nós temos aí três momentos a pretensão não é fazer um paralelo entre essas três histórias mas em perceber que nas três nós temos essa figura do mal em modos diferentes e talvez o Bram Stoker ele consiga fazer uma exploração ou explorar o tema do mal de uma forma mais sagaz primeiro porque a quantidade de personagens com que ele vai lidar é muito grande é muito maior do que o Frankenstein é muito maior do que o Jekyll Mark Shelley e Stevenson o Stoker vai ter uma amplidão de personagens maior e nós temos a seguinte história é Jonathan Harker assim outra coisa interessante antes de nós entrarmos na análise do romance o Bram Stoker ele escolhe uma forma um modo de escrever que eu acho muito curioso que é ou a carta ou o diário ele entra na tradição do romance epistolar então as personagens trocam correspondência entre si ou então registram seus pensamentos em diários particulares e esses diários são muitas vezes trocados no decorrer da narrativa é uma sacada muito interessante porque o Bram Stoker dessa forma evita o uso de um narrador seja um narrador em primeira pessoa que terá que adivinhar o que o outro pensa e isso enfraqueceria o seu romance porque eu pessoa narrador em primeira pessoa não tenho como saber o que cada um de vocês está pensando nesse momento então eu não tenho como descrever a não ser que eu invente uma forma e atribua o pensamento ao outro mas numa narração de primeira pessoa isso não soa verdadeiro da mesma forma a narrativa em terceira pessoa completamente distanciada não criaria o mesmo impacto narrativo do que a narrativa em primeira pessoa ele quer um dos objetivos afinal do gênero de terror é fazer com que o leitor sinta-se angustiado pela identificação com aquela situação ou com a mazela daquela personagem ou com o medo que a personagem sente naquele determinado momento quando Stoker escolhe a narrativa na forma epistolar ele resolve esses dois problemas nós temos quatro cinco narradores todos em primeira pessoa que discutem entre si de forma escrita ou pelo diário que registra suas impressões e na resposta a carta nós temos a impressão do outro ou na gravação existem cenas de gravação em rolo as primeiras gravações que ocorriam que o médico usa o equipamento para fazer seus relatórios então ao criar o romance a partir das cartas e dos diários ele resolve os dois problemas deixa a narrativa muito pessoal com as angústias de cada um desses narradores cria uma credibilidade e evita o problema de falsear a narrativa bom a história de drácula creio que todos conheçam na medida em que conta a história de jonathan harker começa com jonathan harker indo da inglaterra para transilvânia e ele vai até transilvânia vender uma propriedade em hylfax na inglaterra para um nobre ali e ele ao chegar na região uma região sombria uma região complicada ele para numa cidadezinha as pessoas ficam sabendo para onde ele vai as pessoas ficam apavoradas falam não vá mas ele precisa ir e quando ele sai ele nota que as pessoas se benzem com o sinal da cruz e fazem um sinal para afastar o mal-olhado e enfim ele vai chegar ali no castelo de drácula este drácula vai contar a história da sua família que lutou contra os otomanos num determinado momento da história no século 14 e ali ele vira praticamente prisioneiro desse conde drácula o curioso é que existiu mesmo uma personagem chamada Vlad o dragão que reinou naquela época do século 14 lutou contra os otomanos contra o império otomano e ficou reconhecido na história pela sua imensa crueldade ele chegou a ser preso pelos otomanos foi escravizado por eles fugiu e ele ao capturar os inimigos empalava os inimigos na porta do castelo e ele cria uma técnica de empalamento que atravessa o corpo do seu inimigo do anos até a boca sem atingir nenhum órgão vital e a pessoa leva dias às vezes duas semanas pendurada ali naquela estaca até a morte é uma coisa extremamente cruel que gera um imaginário que gera na região o imaginário de um rei ou de um príncipe ou de um governador de imensa crueldade eu li em algum lugar faz algum tempo que o pai desse dracon que empalava os mouros teria governado durante muito tempo morreu muito velho e ele tinha o mesmo e o filho tinha o mesmo nome do pai e também viveu muito tempo de modo que as duas gerações reinaram por cento e tantos anos né isso cria-se a a a ideia da imortalidade é uma das histórias para nós termos ideia do impacto que é essa cultura popular há alguns anos eu li uma pequena nota num jornal um jornal daqui do Brasil mas uma notinha de uma notícia que ocorreu na região da Transilvânia faz uns dez anos isso de que uma mulher né uma mãe com a filha mais nova matam a filha mais velha com uma estaca no coração acusando essa filha de ser vampira né porque essa moça devia ter seus 17 18 anos tinha o hábito de sair à noite para baladas e festas e tudo mais e voltava para casa apenas quando ia amanhecer e dormia durante o dia então na cabeça dessa mulher a sua filha estava tomada pelo mal do vampirismo e ela enfia uma estaca no coração corta a cabeça da menina enche de alho a boca né ou seja para nós temos o impacto dessa cultura né popular a questão então o Jonathan Harker ele fica preso consegue escapar e o Drácula vai para a Inglaterra e ali na Inglaterra ele começa a se relacionar com uma série de personagens né que percebem que há algo errado quando ele vampiriza a Lucy Vesterna né nós temos então um grupo de personagens formado pela Lucy Vesterna pela Mina Harker Mina Harker é noiva de Jonathan né pelos três pretendentes de Mina de 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 Lúcia Vesterna né e pelo Dr. Van Helsing que vai chegar um pouco depois né essas personagens são aquelas que tem voz no romance né e percebem que há algo errado quando Mina é Lucy o externa começa a ficar muito doente não tem sinais de um mal físico né apenas duas pequenas feridas no pescoço chega o Dr. Van Helsing e descobre ali que é um vampiro e começa a grande caçada né o outro grupo de personagens são formados por duas personagens que não tem voz ou seja elas não trocam cartas elas não registram os seus pensamentos nós sabemos o que acontece graças a esse primeiro grupo que é o próprio Drácula né e uma personagem que eu acho fabulosa que é o Renfield o Renfield é um psicótico né meio esquizofrênico que está internado em um manicômio né então nós temos e ele vai ser influenciado pelo candidato então nós temos esses dois grupos né pra nós conversarmos então um pouquinho eu queria falar a respeito não de todas as personagens mas de duas em especial né a primeira é essa Lúcia Westerman no seu tempo ou seja estamos na Inglaterra vitoriana há uma moralidade e um código moral de comportamento muito firmes muito rígidos pra nós termos uma ideia a Mina que é noiva de Jonathan Harker ela se comporta dentro de um padrão um padrão de moral sexual inclusive né esperando pelo seu marido já a Lucy Westerman tem três pretendentes né um pretendente é o médico que da cidade né o outro é um americano né texano heróico forte não sei o que aventureiro né um terceiro que é um pequeno nobre né e cada um deles declara o seu amor e quer que ela se case com ele ela é uma mulher belíssima né é uma mulher ágil alegre sensual né divertida e é essa característica física da sensualidade da sua diversão e da sua liberalidade na forma de tratar os outros que seduz esses três homens e há um determinado momento em que ela conversando com Mina Mina Harker diz o seguinte mas é tão injusto né eu ter três pretendentes e ter que escolher um só porque eu não posso ficar como os três né ela na verdade tem um impulso sexual né bastante pronunciado e curiosamente ela será a primeira vítima né é do Drácula em Inglaterra nós temos aqui eu selecionei os trechinhos deixa eu pegar aqui página 188 né que é a narrativa de Mina Harker a Lucy inclusive tem um detalhe importante a Lucy ela sofre de sonambulismo ela não tem contato com seu pai nós ficamos sabendo que seu pai morreu há algum tempo mas que seu pai tinha sofria de sonambulismo também né esse dado da ausência paterna é importante e do sonambulismo também então Lucy sai durante a noite né e Mina Harker preocupada começa a procurá-la e Mina nos diz o seguinte a lua estava cheia e reluzente mas velozes nuvens negras ocultavam de tempos em tempos sua face transformando a paisagem noturna em um oscilante diorama de luz e sombras a sombra de uma nuvem encobria a igreja de Santa Maria e tudo a sua volta eu não conseguia divisar coisa alguma sobre a escarpa ela está subindo uma escarpa onde no alto há uma pequena igreja de Santa Maria e um cemitério muito antigo né esse cemitério tem uns bancos que dão a vista para o oceano né e elas gostam muito de sentar ali durante as tardes e ela está se dirigindo para lá mas quando a nuvem se afastou as ruínas da abadia se revelaram aos meus olhos um facho de luar estreito e agudo como lâmina de espada foi se movendo ao longo da paisagem delineando a pequena igreja e o cemitério meus temores foram confirmados pois lá no banco em meio às tumbas avistei uma figura pálida como neve meio inclinada para trás não consegui distribuir muitos detalhes pois outra nuvem se aproximou velozmente cortando num instante o clarão do luar mas tive a impressão de que outro vulto escuro e esguio estava de pé em frente ao banco curvando-se sobre a lívida figura sentada um homem uma fera impossível saber não esperei um novo vislumbre saí correndo pela estreita escadaria que leva ao pier depois atravessei o mercado de peixes em direção à ponte o único caminho para se chegar ao penhasco oriental a cidade parecia morta e vazia o que de certa forma me tranquilizou eu não queria que ninguém visse Lucy naquelas condições corri em direção à abadia por um tempo que me parecia interminável subindo degraus aparentemente infinitos meus joelhos tremiam e minha respiração fraquejava em perspectiva tenho a impressão de que percorri aquele trajeto em uma velocidade impressionante mas naquele momento sentia que meus pés eram pesados como chumbo e todas as minhas juntas pareciam enferrujadas já próximo ao topo da escadaria divisei novamente o banco e a figura branca agora eu estava perto bastante para enxergar tudo com liquidez mesmo quando as sombras dublavam a lua e de fato havia alguma coisa uma criatura longa e negra curvada sobre minha amiga gritei apavorada Lucy Lucy neste momento a sombria criatura ergueu a cabeça e divisei olhos vermelhos cintilando como faíscas num rosto muito branco Lucy não respondeu continuei correndo até atravessar a entrada do cemitério por um instante a igreja se interpôs entre meus olhos e o banco perdi Lucy de vista segui adiante o vento limpou a face da lua e um clarão iluminou todo o cemitério lá estava ela inclinada para trás a cabeça recostada no banco sozinha não havia sinal de pessoa ou animal em toda a vizinhança aqui alguns detalhes primeiro a forma como ele identifica a psicologia da Mina Harker correndo ela tem a impressão de que correu a toda velocidade mas parecia um trajeto muito mais longo do que era na verdade por causa do pavor e alguns detalhes é sempre uma visão meio encoberta que aparece e desaparece e isso ajuda a criar o sentimento de tensão o que acontece ali e a descrição da criatura e de Lúcia Vesterna Lúcia Vesterna apesar de todo o seu impulso de sexualidade o seu desejo a sua vontade de amar vamos dizer assim está vestida de branco que é um símbolo de pureza um símbolo de castidade e essa figura que se entrepõe se sobrepõe sobre ela esguia alongada é apresentada como negra aí é uma simbologia óbvia o branco como luz pureza o negro como trevas escuridão o branco como bem o negro como o mal né numa outra passagem um pouquinho mais adiante deixa eu pegar aqui 194 nós temos uma outra cena né aqui Lúcia já é o outro dia né Lúcia está também à noite no seu quarto né pronta para dormir ou dormindo né e o trechinho diz o seguinte Lúcia queixou-se de dor de cabeça após o jantar e foi para a cama bem cedo após me assegurar que ela estava deitada e adormecida saí para uma pequena caminhada andei sobre os penhascos na direção oeste e me senti cheia de uma doce melancolia pois pensava em Jonathan depois voltei à via do crescente o luar brilhava forte nosso quarteirão estava mergulhado nas sombras projetadas pela lua mas nessa noite até as sombras eram claras e todos os detalhes das construções permaneciam perfeitamente visíveis olhei de relance para a janela de nosso quarto e lá vi Lúcia com a cabeça inclinada para fora achei que estivesse me procurando por isso desdobrei meu lenço e a banei mas ela não fez qualquer movimento na verdade parecia não ter notado minha presença na rua foi então que a luz da lua deslocou-se sobre um canto do prédio e incidiu direto sobre a janela agora divisei Lúcia em perfeita minúcia com a cabeça encostada ao poial da janela e olhos fechados ela estava totalmente adormecida junto a ela pousado sobre o parapeito havia algo semelhante a um grande pássaro negro apertei o passo temendo que minha amiga se resfriasse ao relante corri pelas escadas mas tão logo entrei no quarto vi que Lúcia já estava a caminho do leite andava dormindo com a respiração pesada e tinha a mão sobre a garganta como se protegesse o pescoço do frio e aqui nós temos uma outra visão ou seja a Lúcia não consegue sair de casa mas ela no seu sonambulismo vai até a janela e nós sabemos que esse pássaro negro como um pássaro negro é o Drácula transmutado em morcego e de novo nós temos essa dualidade vamos dizer assim da Lúcia branca e pura ou pelo menos ingênua por um sentido ingênua com esse pássaro negro que a ataca e finalmente um terceiro trechinho está 233 deixa eu ver aqui o que acontece Van Helsing já chegou o que realmente acontece aqui é o diário não de Mina Harker mas o diário do Dr. Selvard Dr. Selvard é meio psiquiatra ele tem um asilo de loucos onde está internado Hanfield e é um dos pretendentes de Lúcia e ele não vê Lúcia há algum tempo e ele diz o seguinte tive ontem um profundo choque ao vê-la hoje o choque deu lugar ao horror Lúcia estava medonhamente pálida o sangue havia sumido até mesmo de seus lábios e gengivas e os ossos de seu rosto estavam saltados sob a pele arfava e se contorcia lutando para respirar era doloroso ouvi-la e ainda mais doloroso vê-la ou seja aqui ela já está à beira da morte pálida encovada ela está à beira da morte há um dado curioso que é da ciência o doutor Van Helsing faz três transfusões de sangue em Lúcia Vesterna tentando salvá-la mas isso não é suficiente lendo um pouquinho a personalidade de Lúcia essa questão do seu impulso sexual do seu sonambulismo do não lembrar do que acontece com ela os momentos de amnésia que ela tem no decorrer do romance e essa entrega a uma figura como Drácula seduzida por Drácula e tudo mais eu me lembrei um pouquinho da descrição que Freud faz no caso Dora o Freud vai analisar o caso Dora que é um caso mais antigo não foi paciente dele ele resgata esse caso Dora e Dora relata os seus sintomas de amnésia de ilusões de memória ela lembra de fatos que não existiram ao mesmo tempo que esquece de fatos que aconteceram ela tem em si um desejo sexual muito grande ela cria uma transferência com seu psicólogo inclusive ela não foi seduzida pelo pai mas um amigo mais velho do pai ela diz que tenta seduzi-lo e ela tem uma fixação pela figura do homem mais velho e tudo que o Freud descreve como sintomas no seu caso de histeria no caso Dora se aplica muito bem a lúciva externa não estou falando que o Freud bebe no Drácula nada disso o caso Dora ele relata no começo do século XX mas que o Bram Stoker quando começa a descrever as suas personagens ele percebe outros movimentos que não são apenas movimentos dentro da narrativa mas um comportamento de desejo ele consegue individualizar cada personagem então a lúciva externa tem essa carga de sexualidade e um comportamento né de impulso sexual que a leva a sedução a ser seduzida por Drácula né verdade que Drácula usa a lúciva externa naquele determinado momento o seu alvo efetivamente será a Mina Harker né e quase consegue né o é curioso porque a Lucy morre né ou não morre né o Drácula não é descrito como um morto vivo né Dr. Van Helsing chama define Drácula como um não morto né então Lucy se transforma numa não morta mas há inclusive uma hierarquia nisso o Drácula é o topo dessa hierarquia e dessa cadeia alimentar né ele geralmente caça mulheres jovens no seu castelo na Transilvânia ele tem três noivas que obedecem no absolutamente né essas mulheres jovens por sua vez caçam bebês né quando Lucy esse grupo vai ver Lucy no cemitério à noite para tentar destruí-la ela está chegando em volta né com o seu vestido branco como uma noiva inclusive carregando um pequeno embrulho né levando para sua tumba e quando ela vê os três ela tem um ataque de fúria deixa cair o embrulho é um bebê né na Transilvânia Drácula leva um bebê para suas noivas se alimentarem há assim também uma hierarquia né inclusive alimentar né que coloca a mulher num nível inferior ao homem né isso isso é fato há uma misoginia digamos assim né tanto que ou num determinado trecho o Van Helsing precisa dos relatos do que acontece e a Mina Harker diz que pode ajudá-lo e fala mas você é uma mulher é uma mulher fora de série né você é é um homem num corpo de uma mulher na medida em que ela tem uma memória excepcional para os fatos e ele descreve isso como uma característica exclusivamente masculina né e a Mina Harker fala não não é uma questão de memória é que eu tenho tudo registrado tudo escrito né então esse é o primeiro ponto né a Mina é decidida e ela vai adiante isso é considerado quase como uma atitude masculina ela por exemplo vai para Europa atrás do seu noivo para se casar com ele né quando ele consegue escapar claro do castelo de Drácula ao contrário de Lúcio externa que ela tem que ser seduzida pelos homens a Mina toma a decisão de ir atrás do seu homem então ela é mais difícil de ser seduzida no entanto relata-se como uma fragilidade dela né até o fato de ela ser hipnotizável né eles chegam no final do romance ao conde Drácula porque ela foi vampirizada bebeu o sangue de Drácula também e então ela pela hipnose sabe onde Drácula está uma segunda personagem que eu achei bastante interessante é esse doente mental o Hanfield Hanfield é um louco internado nesse manicômio do Dr. Sunward ele tem ele sofre de algo que é a antropoentomofagia antropoentomofagia né ele se alimenta de insetos vivos né ele a distância já está sob influência de Drácula outra questão hierárquica né o Drácula com a mente muito mais forte domina as mentes mais fracas ele domina os animais por exemplo os ratos os lobos além de se transmutar em lobo em ratos e morcegos né mas ele domina os seres aspas inferiores da natureza e esse Hanfield ele pede ao Dr. Sunward açúcar e ele coloca açúcar no parapeito da sua cela gradeada e ali pousam moscas e ele se alimenta dessas moscas falando que vida gera vida né esse no primeiro momento depois ele percebe que a mosca sozinha é muito pouco ele começa a criar moscas para alimentar uma aranha né e ele devora viva essa aranha porque uma mosca uma aranha come dez moscas então essa aranha tem o poder da aranha mais as dez moscas num determinado outro momento ele consegue capturar um pequeno pássaro um pardal alguma coisa assim e alimenta esse pássaro com as aranhas que se alimentaram de moscas né e num determinado momento ele está com o passarinho alimentando o médico fala mas o que você está fazendo não podemos ter isso aqui você não pode criar esses animais aqui e o Sunward fala puxa doutor me desculpe eu não sabia pega o pardalzinho e come vivo né então ele tem essa ideia de que a vida gera vida né num momento posterior ele fala que vai se comportar para o doutor Seward ele tem alguns acessos de fúria falando que o mestre está chegando né e o doutor fala como eu posso acreditar não eu faço qualquer coisa e tal e aí realmente tranquiliza e o doutor tenta testá-lo e o que você gostaria de ter né você está tão bom o que é que eu posso fazer por você peça alguma coisa e o Hanfield faz assim mas doutor qualquer coisa qualquer coisa aí ele fala eu queria um gatinho né um gatinho para eu cuidar desse gatinho para eu alimentar esse gatinho né então o desdobramento seria caçar moscas alimentar as aranhas alimentar os pássaros com as aranhas depois alimentar o gato com os pássaros para devorar o gato né é uma uma doença mental né que me lembrou um outro caso de Freud né no homem dos lobos o que é um um aristocrata russo que teve um choque terrível quando criança quando a sua irmã mostra pra ele menininho criancinha um álbum de figuras com um lobo devorando um homem ele começa a ter pesadelos com isso né na descrição desse paciente esse homem dos lobos ele descreve que tinha o prazer de criar insetos né e criar insetos para depois torturá-los né torturá-los e matá-los e ver esse sofrimento né o fim da vida é mais ou menos o que Hanfield faz né o homem dos lobos é comparado pelo freud como um paciente obsessivo que tem uma ideia de ser alguma espécie de deus né o deus que pode dar e tomar a vida é um pequeno deus né assim como drácula se porta dessa forma com os homens o Hanfield se porta dessa forma com os animais né nós vamos decrescendo né a questão é que nós temos então dois perfis né dois perfis o perfil de lúcio externa com o impulso sexual e o perfil de Hanfield né com o devorar a vida tudo isso é manifestação do conto drácula né o drácula é a essência do mal é a essência da crueldade é a essência da sedução né ele não o seu comportamento tem um alto índice de sexualização porque o sexo é a manifestação mais explícita do desejo e da autossatisfação sexual da pessoal né então o o ele utiliza essa sedução e é um dos fatores mais incríveis na construção dessa personagem apesar de ele ser extremamente mal apesar de ele ser extremamente maléfico né apesar de ele ser um manipulador apesar de ele ser um destruidor ele tem um índice de sedução que atrai o leitor né o leitor fica realmente fascinado né com a figura do vampiro mas ele é a essência do mal né eu comecei a pensar o seguinte essas manifestações do mal né do Drácula e Hemfield que traz para si inocentes de que forma isso funciona né o que vem a ser esse mal e como combatê-lo e aí eu acabei caindo num velho amigo né que é Santo Agostinho de Pona eu usei principalmente este Agostinho através dos tempos que é uma enciclopédia do pensamento agostiniano não Santo Agostinho não fala de vampiros em nenhum momento mas ele vai falar o seguinte a respeito do mal na página por exemplo aqui do 624 tem dois trechinhos de duas obras de Santo Agostinho que é o sobre a mentira e contra a mentira ele diz o seguinte um aspecto ulterior das consequências do mal é a tendência a distorcer a percepção intelectual que assume a forma de alteração dos contornos de modo que o pecador não vê mais as coisas tais quais elas são o mundo se torna cheio de mentiras de aparências enganadoras né olha que interessante né o Santo Agostinho percebe então que o mal leva a tendência de distorcer a percepção da realidade e aquele que está sob a ação do mal vê um mundo sempre cheio de mentiras e de aparências enganadoras aqui eu vou fazer um paralelo mas é a própria figura do vampiro né a própria figura de Drácula ele distorce a realidade ele interfere na realidade ele corta quebra o equilíbrio da realidade mais pra frente ele diz o seguinte né o pecado de Adão Agostinho né escreveu muito contra os pelagianos tal 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 ele insiste sobre o fato de o pecado de Adão haver entrevado as vontades humanas de modo a não mais serem capazes por vontade própria de querer outra coisa se não o mal né essas dependem agora da ajuda da graça mesmo para começar a ter a intenção do bem quanto mais para realizá-lo né e aqui nós temos uma outra coisa o homem em queda né tem as suas vontades de tal forma entrevadas que ele não é mais capaz com esforço próprio de atingir o bem e de novo nós temos aqui a figura maléfica de Drácula né o Drácula ele não consegue desejar o bem mas pensar apenas em si mesmo e na autossatisfação constante né mais adiante deixa eu ver aqui seiscentos e pouco só um minutinho ah tá tá aqui mais adiante é ele diz que Agostinho não acreditava que seja possível ser plenamente bom nesta vida mesmo com a ajuda da graça porque a pecaminosidade da condição humana é muito profunda somente o Cristo havia sido um homem bom e perfeitamente justo né a base da doutrina madura de Agostinho sobre o mal então é de que o mal é nada mas já que ser nada é afastar-se de Deus que é ser supremo isso significa que o mal subtrai para dentro de sua negatividade todo bem toda alegria toda clareza toda reconciliação com Deus toda esperança no paraíso para o pecador por ele infectado né a palavra vem bem a calhar né então olha só o mal assim atrai profundamente o o homem que se entrega plenamente a ele né resta a graça né e de que modo isso vai acontecer o mesmo Santo Agostinho no livre-arbítrio ele vai falar que o homem tem a escolha a sua frente né mais adiante o Santo Agostinho ele pensa na questão das penas para os pecadores ele fala das penas infernais e as penas neste mundo a questão as penas legais humanas não só divinas eu vou fazer um um apanhado bastante rápido disso né o Drácula não teme a penalização humana porque ele se sente superior ele tem aquilo que Santo Agostinho aponta como o primeiro dos grandes pecados que é o orgulho né o orgulho é a porta para todos os demais pecados o que Agostinho vai fazer é o seguinte ele vai dizer a única forma é a igreja é o Cristo né é o encontro com Cristo que anula o mal e curiosamente nós temos nós temos exatamente essa representação no romance Drácula de Bram Stoker né se o Drácula bebe o sangue do homem se o Drácula mata para sobreviver se o Drácula tem o poder de transmutação da natureza se o Drácula é essa essência do mal nós temos alguns elementos capazes de primeiro anulá-los anular esse ser e depois destruir esse ser e na pastinha no estojinho do Van Helsing nós temos os elementos centrais né da missa nós vamos ter ali a hóstia consagrada nós temos a água benta e nós temos o crucifixo né a cruz serve para afastar o vampiro ele não pode nada contra a cruz né a água benta serve para queimar e tentar destruir esse vampiro quando colocam por exemplo Lúcia Westerna né no seu caixão e quando Drácula né ou quando querem proteger alguma personagem dos ataques eles fecham né as janelas né ou as frinchas do túmulo com a hóstia consagrada desfeita isso sela a emanação do mal né e junto a esses três elementos a hóstia a água benta e o crucifixo nós temos alguns elementos que vem da cultura popular que é o alho que afastaria o vampiro e a única forma de destruí-lo efetivamente seria atravessar o seu coração com uma estaca cortar sua cabeça encher a sua boca diário né é uma pena de morte no caso e essa pena de morte é prevista né o Santo Agostinho né na natureza do bem diz que tortura e pena de morte não podem ser cogitadas no entanto num caso extremo é essa pena pode ser aplicada não pelo Estado mas pelos ministros da igreja né então isso está na natureza do bem no seu divino a natureza do bem ele pensa isso Santo Agostinho é do século IV né então vamos dar tempo ao tempo e quer gostemos quer não ele é herdeiro da cultura da cultura romana do império romano bom o que acontece é o seguinte matar o drácula é uma necessidade né e nós temos uma descrição muito boa do que vai acontecer nessa cena já final na perseguição neste ponto os ciganos o drácula está com os seus ciganos eles estão lutando já na transilvânia né os ciganos haviam se rendido estavam agora à mercê de lord godalming e do doutor seward sob a mira das espingardas o sol já quase sumia através das montanhas e as sombras de todos se alongavam sobre o chão nevado vi o conde deitado em seu leito fúnebre a queda da caixa é o caixão do drácula havia lançado parte da terra sobre o seu rosto estava mortalmente pálido como uma estátua de cera e os olhos ardiam com aquele brilho vermelho e vingativo que eu bem conhecia enquanto eu ofitava aqueles olhos infernais divisavam o sol quase posto e o ódio em seu rosto se transformou em triunfo claro durante o dia o drácula não tem poder só tem poder à noite o sol está se pondo então quando se pôr o sol drácula surgirá com toda sua força para destruir os seus perseguidores mas nesse momento a grande faca de jonathan cortou o ar num arco cintilante gritei ao ver a lâmina rasgando a garganta do conde ao mesmo tempo o facão de quincei mergulhou em seu peito foi como um milagre diante de nossos olhos num instantidão breve quanto um suspiro o corpo de drácula se desfez em poeira e desapareceu da face da terra um segundo antes da dissolução final passou pelo rosto do conde uma expressão de paz uma paz que jamais pensei ser possível naquela alma e isso me alegrará até o resto de meus dias esse parágrafo final é importante um segundo antes da dissolução final passou pelo rosto do conde uma expressão de paz uma paz que jamais pensei ser possível naquela alma e isso me alegrará até o resto de meus dias né ou seja o próprio mal quando encontra uma redenção né ou seja quando ele é estirpado quando o mal é anulado traz no pecador uma paz muito grande o mal quando deixa de existir traz a paz ao pecador né o saco Agostinho diz que o mal é a ausência do bem né anular esse mal é fazer com que o bem preencha imediatamente esse espaço e essa cena final de Drácula é traz exatamente a ideia moral né moralizante que o Bram Stoker pretende nos passar né o teor moralizante é o seguinte há o mal no mundo há criaturas más no mundo nós podemos lutar contra elas mas o papel principal é como anular esse mal para que o bem surja né essa é uma leitura possível muito rápida e em em pinceladas muito gerais né então só para retomar rapidamente dois elementos né esse elemento da psique fora do equilíbrio né do impulso pelo desejo seja o desejo sexual seja o desejo qualquer que seja do Hanfield que é da alimentação da vida da vida eterna né do sentir-se um deus a autossatisfação é um sinal de orgulho né que leva obrigatoriamente a morte Lúcio Westerna e Hanfield morrem né mas há uma forma de se combater isso né a forma de se combater isso é tentar dominar e anular o mal na nossa na nossa vida né é um romance de terror enfim há outras leituras possíveis eu já li uma muito interessante que pega o Drácula como uma crítica à aristocracia decadente né sendo o Drácula um aristocrata de uma família de 600 700 anos enfim que não aceita a sua perda de poder né e assim tenta dominar um grupo que é formado por pequenos burgueses no fim é um médico são dois médicos um advogado um escrivão um pequeno agricultor né alguém da baixa nobreza né há uma outra leitura aí de um viés mais sociológico também possível mas acredito que essa questão da moralidade do Drácula chama um pouco mais a atenção para mim né é isso aí pessoal é a ideia do 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 Drácula eu acho um romance muito divertido é e nos leva a pensar em várias coisas é um catatal né é e fujam dos vampirinhos atuais esses vampirinhos atuais não estão com nada né é eles são chatos é não são sedutores né são tourinhos tadinhos né precisam de muito sangue ainda para se tornar um vade Drácula bom vamos ver quem apareceu aqui hoje aqui temos uma boa lista Frederico tudo bom como é que você está boa noite meu querido Rodrigo Santina grande abraço Maurício Maurício sempre por aqui Libânio meu amigo que bom te ver por aqui Katia Pires boa noite Valmir de Souza também sempre 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 assistindo que bom Ivi como é que você está Ivi Selbentim tudo bom contigo Rodiard como estás Padre Lílio como está o senhor tudo bem espero não ter falado muita bobagem sobre Santo Agostinho Cláudia Zarpelon como é que estás Tony meu querido tudo bom Tarcísio Silva grande abraço Teca Guimarães Rodrigo Bastos Belo André Navero Russo todo mundo você está André André é um radialista fora de série estudamos no colégio Santo Agostinho inclusive fizemos parte de grupo de teatro juntos muito bom bom te ver por aqui Carlos Guimarães Sérgio Souza que bom que você está por aqui rapaz é muito feliz de te ver Alex William Elane Guzzo grande abraço Lu Figueiredo Kátia Pires a sedução leu o Drácula faz tempo lembra o conto Barba Azul é verdade lembra Sunsão Medeiros como está Sunsão Medeiros tudo bom sempre por aqui é incrível não perde uma tá bom pessoal então esse é o papo de hoje e semana que vem a gente continua né com mais uma live literária esse vídeo estará publicado hoje no meu canal do Youtube divulguem né fale pro pessoal que vocês conhecem eu acho que vale a pena são sempre algumas ideias quem quiser aulas de literatura redação escrita e tudo mais só mandar uma mensagem que a gente prepara um projetinho legal tá bom grande abraço pra todos vocês tenham uma excelente semana valeu